Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui filmando os trens aqui pra vocês, beleza? Estamos aí filmando os trens Boa tarde a todos vocês, vão dar joinha no vídeo aí pessoal Estamos aqui nas empresas aqui, vão fazer um serviço aí Filmar os trens pra vocês Tá um pouco longe os trens, mas aí tá aí os trens É isso aí, vamos que vamos Que céu azul pessoal Vamos que vamos, dia lindo pra vocês Você que não é filho do canal, vamos lá, se inscreve no canal Canal do Ir Aparecido, você deixa seu like Você deixa seu like lá, compartilha os vídeos aí Vamos que vamos É isso aí meus amigos Tamo junto, tamo junto e misturado Vamos ver o vídeo É isso aí, eu vou mostrar o trem pra vocês Vamos lá ver o tren Olha o trem que tá aqui na Araucária Beleza, beleza Beleza, aqui tem uma firma de containers Containers, bobinas Beleza, e ali é o trem É isso aí, vamos que vamos Você que não é inscrito no canal, vamos lá, se inscreve Você vai ter um amigo verdadeiro, um amigo fiel Que vai ajudar também Vamos se ajudar aí pro canal crescer junto Estamos aqui na Elvira, o nome da minha Kombis é Elvira Você que tem uma sugestão pra nome de Kombi bonito aí Fala aí, que eu vou pôr o nome mais pedido aí Eu ponho a Elvira, o nome mais pedido aí Eu vou colocar o nome que vocês decidiram aí Meus amigos, tamo junto Deem um nome mais engraçado, mais bonito aí E vamos colocar Beleza, beleza Tchau, tchau